E a gente segue aqui pela Rondônia Rural Show conhecendo as histórias, ouvindo as pessoas, os agricultores. Estou aqui com a dona Elisaldi, com 64 anos e uma vida toda dedicada à agricultura familiar. Dona Elisaldi, é a primeira vez aqui na Rondônia Rural Show? Primeira vez. Sempre tinha muita vontade de vir, mas agora eu tive uma ótima oportunidade. A Imater foi na minha casa me convidar para cá e aí eu tive essa oportunidade de vir aqui, conhecer algumas coisas que tem de bom aqui. Eu tenho certeza que tudo de bom tem aqui dentro desse agro show e a gente vai aproveitar muito. Lá na sua propriedade, a senhora planta o que? Nós mexemos muito com pastagem, mas agora nós estamos começando uma lavoura de café. Começando de pouco, né? Plantei mil e poucos pés de café agora, mas quero estender a nossa plantação um pouco mais, porque a gente vê que o gado só não dá. Então tem que mudar um pouco para café ou cacau. Eu mesma na idade que tomamos, né, já. Mas a gente tem que expandir, a gente tem que melhorar a nossa agricultura, a nossa maneira de viver. Porque a gente sempre teve um sonho de ter mais, de ter mais, né? E é só dessa forma, é plantando, é cultivando, é buscando mais que a gente vai encontrar. Nós temos três meses ou quatro meses de seca em Rondônia. E o café, ele, principalmente, estou mudando para o café cronal, né? Porque o café cronal, a gente tem visto esses dias, eu assistindo a uma reportagem, que teve um dia de campo ali, numa linha ali no Jaru, né? Eu até gostei muito. E já vem tempo que a gente vem planejando para estar fazendo esse tipo de coisa, para irrigar, porque eu acredito que ela irrigando, o café não vai parar de crescer, né? Durante o ano inteirinho ele não vai parar de crescer. E ali, então, essa é a vontade da gente fazer uma irrigação. E que, até pedindo que a Imater acompanhe a gente, porque o que acontece nas nossas áreas da agricultura familiar, porque as pessoas, elas não têm uma instrução de trabalho. Nós somos muito carente de pessoas para ensinar nós a trabalhar melhor. Mesmo com todos esses anos que a gente tem de agricultura, mas a gente não aprendeu tudo. A gente tem muito o que aprender.